O carnaval mostra que o Brasil tem uma delirante forma de seriedade com exército de foliões e operários empenhados em fundar uma sociedade feita de cantos e danças. Ver o carnaval como uma loucura seria uma loucura. Talvez o carnaval seja uma doença salvadora de que o cruel mundo do mercado precisa. O carnaval busca uma outra civilização com uma animalidade pulsante. Uma civilização não civilizada, sem repressão, sem mal-estar. O carnaval brasileiro mostra que há uma outra ideia de progresso, além desse bode ocidental, que há uma orientalidade africana em nossa terra, questionando o pensamento único do bom senso anglo-saxão. O Brasil parece ter o inconsciente a flor da pele, diferentemente dos países que pagam um alto preço pela ordem, uma razão triste e uma felicidade comedida. Os turistas brancos ficam de boca aberta diante desse descaramento total, dessa alegria feita com os despojos de negros e índios, de portugueses sem vergonha, pecando desbragadamente em nossas florestas. Eles têm o rock, sem dúvida. Mas o rock fala de uma luta transgressiva, de uma revolta contra o sistema que não tem a moleza feminina do nosso carnaval. O rock é coisa de homem. O carnaval é feminino. O rock é guerra. O carnaval é luxo e volúpia. Por que essa vontade de nudez no carnaval? Todo mundo quer ficar nu? Não será isso uma herança de nossos índios e africanos? Uma vontade de voltar a uma grande tribo negra ou vermelha? Em lugar nenhum existem essas montanhas de carne, de corpos se atirando uns aos outros, em pirâmides de fogo e repuxos de água, no alto de águias, em girândulas, em torres douradas, em guelas de leões. Há Nova Orleans, Anice, Veneza, mas em nenhum lugar existe essa frenética busca de um infinito orgasmo que restaurasse os elos perdidos. em nenhum lugar existe essa fome de amor, essa violência utópica que vemos no Rio, Bahia, São Paulo e etc. No carnaval, a nudez vai muito além da imoralidade e da sacanagem. Há uma santidade nessa explosão de carne que não se explica, como não se explica um fenômeno natural. Há um desejo de indianização como uma forma de construir um futuro florestal, não de caos ou zona, como pode parecer, mas um futuro de carne e felicidade. O carnaval quer fundar um novo país ao avesso, avesso a autoritarismos, avesso a tragédia da pobreza. Oswald de Andrade, com o seu delirante matriarcado, tinha nas mãos uma verdade poética. Queremos fundar uma sociedade organizada mais feminina, justa, mais alegre, com uma lei séria mais sexualizada. Ainda não esquecemos as surubas de índias e portugueses na selva e de escravagistas e negras na senzala. Só se pode entender o Brasil pela nudez das mulheres e dos homens, que também querem virar mulher no carnaval, numa longínqua evocação dos nefandos pecados coloniais. Todas as alegorias das escolas remetem à ideia de fecundidade, de abundância e de orgasmo. Tudo ali, carros, plumas, chafarizes, fogo, água, tudo simboliza um grande gozo transcendental que nos salvará. Um orgasmo definitivo. A carne, além do espaço e do tempo, que revelará o mistério de vida e da matéria. O destino espermático contra um horrendo futuro científico e racional. O carnaval quer transformar a cultura em natureza. Contra uma nova ordem mundial feita de prósperos informatizados, de milagres eletrônicos, de serviços americanos, oferecemos uma resistência de calibãs pintados de purpurina e lantejoulas pulando-nos. E não só no luxo da avenida, mas também nas ruas sujas, há lições de Brasil. Ali, nas ruas sujas, desfilam os blocos de sujos, os foliões solitários. Ali estão os desgraçados, os anjos de cara pintada, as escrotas transvestidas, os vagabundos, os bêbados ornamentais, também comemorando a vida por meio de uma alegria autocaricaturada. Ali, entre os sujos, está o desejo de escrachar a beleza clean e, por tabela, os excessos barrocos e utópicos das escolas pós-modernas. Os blocos de sujo completam o sentido das duas caras do carnaval, esperança e autocrítica, romantismo barroco e grotesqueria satírica. De um lado, uma hollywood nababesca e, de outro, a grande tradição do intestino rebelesiano do baixo ventre, que veio desde Brugel e Bosch, passando por Góia e Ensor, para se descomer no meio fio da nossa miséria medieval. O grande exemplo disso foi Joãozinho 30, despejando urubus e mendigos na Sapucaí, no maior momento do teatro brasileiro. No carnaval, estão nossas três raças, celebrando uma grande suruba colorida e fecunda. São negros, brancos e índios, dando à luz um grande bebê mestiço e gargalhante.